Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês e atendendo a vários pedidos, afinal vocês que mandam aqui no canal, muita gente pedindo explicação sobre o PIX parcelado, essa é a novidade que chegou agora do Banco Central e você vai saber tudo nesse vídeo, como fazer, se tem custo, se não tem, tudo isso eu vou explicar para vocês. Posso pedir para vocês deixarem aquele joinha aí agora, aquele like só para você não esquecer, isso ajuda muito a gente a divulgar o vídeo, principalmente para quem está interessado no tema. Deixou seu joinha? Muito obrigado! Responde aí nos comentários para mim, você já cedeu ao PIX? Você já faz o PIX? Ou você ainda reluta? Acha que é uma fiscalização do governo, que vai ter problema com relação a isso, com relação a Receita Federal? Muita gente comenta isso aqui nos nossos comentários dos vídeos, então deixa aí, você que está assistindo esse vídeo, você costuma fazer o PIX? Já teve problema com o PIX? De não aparecer? Ou de sequestro da quadrilha de PIX? Enfim, muita gente tem argumentos contra o PIX, mas os argumentos a favor têm sido maiores, né? Por conta da facilidade que é. Então, um dos avanços que mais deu certo entre os meios de pagamento no país, diz respeito às transações financeiras via PIX, é isso mesmo, que desde que foi liberado caiu nas graças da maioria dos brasileiros. Após cair rapidamente no gosto dos brasileiros, o Banco Central vem tratando de modernizar e aprimorar cada vez mais as funcionalidades deste sistema. Dentre os aprimoramentos do PIX, uma novidade divulgada pelo Banco Central diz respeito ao PIX parcelado, é isso mesmo, opção liberada para alguns bancos e fintechs que permitem aos usuários parcelarem os pagamentos via PIX. Então, quem vai receber, vai receber no ato, e aí quem está pagando vai poder pagar parcelado, semelhante ao que acontece com o cartão de crédito, só que vai ser uma transferência online. O que é o PIX parcelado, então, Fernando? O PIX parcelado é destinado aos consumidores que querem realizar um pagamento instantâneo, mas que não possuem o dinheiro em conta para realizar aquela transferência. De forma prática, no momento em que o cidadão for transferir determinada quantia para uma pessoa, essa pessoa solicita o dinheiro emprestado para o banco, e escolhe em quantas parcelas vai querer pagar o saldo devedor. Simples assim, muito semelhante com o que acontece com o cartão de crédito, mas você vai ter o crédito online na hora para quem está recebendo. Para quem recebe de cartão de crédito, demora, tem que esperar a operadora de cartão, tem a questão de juros. E olha só, com relação a juros, muita gente tem dúvida com isso. Esse parcelamento terá juros por se tratar de uma espécie de empréstimo, e o consumidor terá a possibilidade de parcelar esse PIX em até 24 vezes. Então não tem como não ser com juros. Quando a loja coloca alguma coisa, algum produto 24 vezes sem juros, esse juros já está embutido no preço. Nesse caso aqui não tem como esconder, porque é você que vai pagar o juros diretamente, não é o cartão de crédito. Então nesse caso não tem como esconder e tem juros sim. Vale lembrar que quem estiver recebendo o PIX, receberá o valor em sua integralidade, onde os juros serão arcados por quem enviou o montante e contratou a modalidade de PIX parcelado. Então perceba a diferença. Quem pagava a conta antes com a questão do cartão de crédito parcelado, era o lojista, ele tinha que colocar um preço ali, agregar o preço para que ele não saísse no prejuízo com relação a taxa do cartão e parcelamento. Nesse caso aqui o lojista vai vender e vai receber limpo, mesmo você parcelando, ele não tem nada a ver com essa transação. Você que vai pagar o parcelamento como se fosse um empréstimo. Então quer trocar de televisão aí? Pegou a televisão por 3 mil reais, vai parcelar no PIX, ele vai receber tudo no ato e você vai ficar com a dívida com o banco. A nova função deverá ter regras mais claras definidas muito em breve pelo Banco Central. Contudo, o uso da ferramenta já está sendo disponibilizado pelo Santander, pelo PicPay e também pelo Mercado Pago. No caso do Santander, o PIX parcelado ganhou uma nova aba no seu aplicativo, a Divida o seu PIX. A ação está disponibilizada através do aplicativo do banco e conta com as seguintes opções. Valor mínimo do PIX parcelado de 100 reais e máximo a depender de cada cliente. Eles vão analisar o seu crédito, né? Como é que você está aí, se está devendo, se não está, se tem nome sujo, seu score, enfim, toda aquela análise de crédito que a gente está acostumado. Parcelamento em até 24 vezes para pagar. Taxa de juros que partem de 2,09 ao mês, tá? E que mais? Possibilidade liberada para pessoas físicas e jurídicas, ou seja, as pessoas jurídicas também poderão se utilizar do PIX parcelado. Pessoal, é um empréstimo, tá? É mais uma linha de crédito. Estava demorando, né? Para os bancos agirem e ganharem mais. Afinal, eles abriram mão das taxas de TED e de DOC e não era à toa, né? Tinha sempre alguma coisa porque o banco nunca perde. Condições do PIX parcelado pelo PicPay. O PIX parcelado também está disponível pela carteira digital PicPay. A nova função terá as seguintes condições. Utilização do limite do cartão de crédito para a realização do PIX. Então, ele vai tirar o limite do seu cartão de crédito para usar no PIX. Unificou. Parcelamento da transferência em até 12 vezes. Para solicitar a função, o cliente precisa digitar o valor, desabilitar o saldo como forma de pagamento e selecionar ou adicionar o cartão de crédito para parcelar o seu PIX. Quem mais está liberado? Mercado Pago. A carteira digital do Mercado Pago, ligada ao Mercado Livre, também já oferece o sistema do PIX parcelado. A novidade pode ser utilizada por quem busca uma linha de crédito pré-aprovado na instituição. Confira as condições. Possibilidade de parcelar as compras em até 12 vezes. Valor mínimo para a utilização do serviço é de R$ 15,00. E os interessados precisam selecionar como forma de pagamento o QR PIX. Como se fosse do QR Code. QR PIX. Seja para as compras pela internet ou compras físicas de vendedores que possuam a maquininha de cartão Mercado Pago. Atenção. Preste muita atenção nessa parte, pessoal. O consumidor precisa estar ciente que, quando utiliza o cartão de crédito para parcelar o PIX, o mesmo só arca com os juros, se não pagar a fatura em dia. Já no caso do PIX parcelado, haverá incidência de taxas. Então, vou repetir. O consumidor precisa estar ciente que, enquanto utiliza o cartão de crédito para parcelar o PIX, o mesmo só arca com os juros, se não pagar a fatura em dia. Agora, se você parcela, utiliza o crédito do PIX mesmo para parcelar, aí você vai ter incidência de taxa. Porque se você utilizar o limite do cartão de crédito, aquele limite já está destinado a cartão. Então, fique atento nessa dica, porque você pode economizar com isso. Então, resumindo, não deixa de ser mais uma linha de crédito, de forma que a gente tem empréstimos hoje consignados, empréstimos pessoais, e que, teoricamente, não podem ultrapassar 30%, 35% da renda das pessoas. E aí, os bancos arrumaram mais essa forma de fazer um empréstimo que não entra nessa conta, nesse limite máximo, para oferecer crédito e conseguir ganhar em cima de você. É vantagem? Para quem está precisando é, se não tem outra solução, faça. Mas, o banco nunca perde, tá pessoal? Não esqueçam disso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Compartilhe esse vídeo aqui com todo mundo, porque afinal, todo mundo faz PIX, certo? Ainda ficou com dúvida? Pode deixar no primeiro comentário fixado, que a gente vai responder para você que é inscrito no canal. Eu agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o PRO e INSS passo a passo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho